E aí, pessoal, estou aqui na Itália e os consórcios, conversando aqui com a Thaís. E aí, Paulo, e aí, pessoal? Tudo ótimo. E a gente estava falando aqui sobre uma oportunidade que a Porto Seguro... Porto Seguro é uma das principais, uma das maiores administradoras de consórcios do país e de cinco em cinco anos a Porto Seguro oferece essa oportunidade no mercado. Então aproveita agora, porque senão só em 2028. Essa não pode perder, Paulo. E que oportunidade é essa, Thaís? Olha só, pessoal, a Porto Seguro está sem adesão ao consórcio. O que é adesão? Quando você entra, você tem que pagar um valor para você acessar. E essa adesão está isenta. E, além disso, não para por aí, você vai ter uma redução da sua parcela em 50% até a contemplação e com parcelas inacreditáveis, Paulo. Bom, então vamos ao que você quer saber, né? As parcelas, o crédito, por exemplo, estou vendo aqui. Coloca na tela para a gente aí. Coloca na tela. Isso. Para um crédito de R$34 mil, parcela? R$298, Paulo. Para R$125 mil? R$974,00 de parcela. Isso para automóvel. Isso. Agora, para caminhão, de repente você está querendo trocar o seu caminhão, comprar um caminhão por consórcio, olha, um crédito aí de R$250 mil? R$1.310,00 de parcela. Um crédito de R$360 mil para o seu caminhão? R$1.886,00 de parcela. É muito barato. do que qualquer financiamento que você faça aí no mercado financeiro. Agora, vamos aqui com o imóvel. De repente é um imóvel que você está querendo, acessar um patrimônio bacana. Vamos lá. Coloca na tela aí um crédito aí de R$280 mil? R$968,00 de parcela. E para um crédito de R$600 mil? R$2015,00 de parcela. Então faz o seguinte. Não, é realmente muito bom. E muito bom. Então você tem aí amplas possibilidades com a Porto Seguro nessa oportunidade de 5 em 5 anos. Tem que aproveitar, Thais. E com a assessoria Itales, que vocês já sabem que nós damos a assessoria do início até o fim para vocês. Então, é a sua oportunidade de aproveitar e tirar o seu plano do papel. Vem para a Itália. Vem para a Itália.